Uou! Lá que sopa! Eu sou o Raul! Eu sou o Gabriel! Não vou pensar que eu não, não! Você quer pegar o celular de Brickie Chats! Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir esse vídeo, ó! Igual esse vídeo, minha mulher que ainda é maravilhosa, gostosa, deusuda do caralho! A porra é muito boa aquela mulher, rapaz! Como é? Pagoso da ofensa na web, hashtag 34 na feira! Vai! Aquele do motel foi o melhor! E um, e dois, e três! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma